Música 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 Fique-se e também pra formar-se em Bandeira e que você deve pedir! São todos os gópais? Dois que eu procurei de 1299 milhares! Ok. Tipo, foi que que ficou no espaço, no espaço, é no espaço, não, não. O espaço levantei em 8 milhares, 8 milhares é o espaço, então, eles estão 40 milhões de de 40. Vocês têm 60 primas no espaço? Sim, sim. Asta, a não é queira, a quem sabe? Asta, a gente tem pra cá! Asta, a gente tem para cá, a gente tem pra cá! Porque não tem pra cá, não tem pra cá! O que é isso? Não há nao não. O que tinha falado com? Não há nenhum governo para ter andando orar. Mas, não, não há ninguém. Não há ninguém comido. Deixa-me demeurio. Ok. Tem uma case do povo. Tem uma cintura lá. Da do jeito? Não há nada. Mas não vemos os homens, então não se abrindo. O que é que é que é isso? E aí, quem tem anybody está fazendo por um idiota, eles estão lá e me perguntando. Sim, sim, sim. Por que é isso? Eu saí na minha vida para 45 anos. Eu assisti na minha vida ontem. O que é? Hoje ele terá uma vida maior Onde ele terá um filho amigas. Okay. Ele corta as fãsovem das manas. Ele me disse que todo esse mundo 6 anos estão vivendo. Sim, sim. Não, 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 não. Vendo a cidade, tem que serão garra? Sim, a cidade não é suficiente. Você vai embora? A cidade de pindas também, as crianças lhe derrindo. O que vocês lhe derrindo, eles se�mão estão os carrosos. O que? A cidade, a cidade não entra. Já, as pessoas lhe derrindo. Você vai lá manter o chão? Sim, a cidade não se sentar. É, não estamos esperando. Então, você não me derrindo a cidade? Você vai embora? Nossa, você vai embora? Você vai embora? Sim. A gente vai falar sobre o salão de uma casa de uma casa de uma casa. A gente vai falar sobre isso e você vai dizer que você ainda vai querer ficar de novo. Você vai ver que você vai comprar um pouco de novo ou não vai comprar? Ok. Ele não faz isso. O que é isso? Ele faz isso assim. Ele é uma das lentes. Ele vai abrir as lentes. Ele vai abrir e ele vai abrir a lentes. Ele vai perder os cairos. Ok. Ok. Olho aqui. Ele vai bater e bater, não vai bater. Sim. Sim, 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 Sim. Sim, 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 Sim. Sim, 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 Sim. A CIDADE NO BRASIL MIRJA SHAHAD ISTE AM GERANDA OURA PURA PURA PAJAAM CHINAAMA MENHA MAARIA NUKHI AHI MARMRA JIENA KAAM NUI KARDAI AHI RAM DELA AHI MAJDUORI KARDEI MAJDUORI KARDEI SAATHE VARGA AVRUA KAHEIN NUI OCHO ACHHA SOYAS RA APNE MIRI GAL SONO BIJLI NAAMI HABITAMI JALDA RINE DA SOCH NAGAJ LUNA BIJLI NAALI SADA KAM HONDA Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não.